Hoje eu tô longe de perreco, focado no trapo pra chegar no meu sucesso Se for falar de passado, eu conto nos dedos, mano, o que me fortalece Cês zoando um moleque do rádio, me tirava de otário Pra quase não ganhar salário e me virar com o que eu pude ir em casa E hoje só ando no pico empresário, e vocês seguem vivendo uma farsa Let's, let's, let's go E pra quem só enxerga um lado, te desejo sucesso e um forte abraço Cê não sabe da minha estrada, e quando as madrugadas eu passei acordado Pra fazer esse jogo virar, nossa história mudar de vez Eu me lembro disso toda vez, e quando eu penso em desistir Isso já não é mais saída pra mim, toda vez que eu penso no meu fim Percebo que essa história não acaba aqui Não, 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 não acaba aqui Não, 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 não Ai filho, meu Deus do céu Nossa, seu primeiro milhão, não tava aguentando Filho do céu, cê tá no caminho certo, continua assim, filho Hoje eu tô longe de perreco, focado no trampo pra chegar no meu sucesso Se for falar de passado, eu conto nos dedos, mano, que me fortalece Cês zoavam moleque do rádio, me tirava de otário Pra quase não ganhar salário e me virar com o que eu pude ir em casa E hoje só ando no pico empresário E vocês seguem vivendo uma farsa Let's, let's, let's go Eu virei o jogo em menos de um ano E pra minha coroa, um carrinho do momento O tecido tão forte nos tempos de sofrimento E não foi fácil chegar onde eu cheguei E hoje vivendo essa vida de rei, né baby? Cês não acreditaram quando eu falei que eu ia zerar o game O justo não treme, corri pelo set e venci Não fecho mesmo com quem tá comigo Hoje eu tô longe de perreco, focado no trampo pra chegar no meu sucesso Se for falar de passado, eu conto nos dedos, mano, que me fortalece Cês zoavam moleque do rádio, me tirava de otário Pra quase não ganhar salário e me virar com o que eu pude ir em casa E hoje só ando no pico empresário E vocês seguem vivendo uma farsa Let's, let's, let's go Let's, let's, let's go Ô, Zanella Eu só queria te agradecer por nunca ter desistido do seu sonho, sabia? Puxa, como assim? Depois sim, entende Muita história